Didi Braga Didi Braga que é xoxoda Didi Braga E quer foder Didi Braga que é xoxoda Vamos meter Didi Braga Na boca dela tá meu nome Na Jereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome Na Jereca tá meu pau A Thais, a Thais, na piranha do baganel A Juliane e a Marcela Viranha do baganel Essa aí gosta de rula Essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rula Essa aí gosta de pau A Thais, a Thais, na A Thais, na Thais, na Viranha do baganel A Thais, na Thais, na Thais, na Viranha do baganel E nós se você tiver a toa Me chama pra foder E nós se você tiver Se você tiver a toa me chamar pra fuder E não se você tiver a toa me chamar pra fuder Didi Braga Didi Braga que é xoxoda Didi Braga Didi Braga que é xoxoda Vamos medir Didi Braga Na boca dela tá meu nome, na jeraca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na jeraca tá meu pau A Taís, a Taína, piranha do Bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do Bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau A Taís e a Taína A Taís e a Taína A Taís e a Taína Viranha do Bacanal A Taís e a Taína A Thaís já caiu na, a Thaís já caiu na Filanha do Bacão E não se você tiver à toa, me chama pra fuder E não se você tiver à toa, me chama pra fuder E não se você tiver à toa, me chama pra fuder E não se você tiver à toa, me chama pra fuder